Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês, nessa localização onde vocês estão vendo, como é que vocês fazem para encontrar a cinza de guerra flamejante. Eu queria fazer uma demo, uma demonstração aqui do que ela faz, cara, mas eu não consegui encontrar ela no meu inventário. Para mim deve ter bugado de alguma maneira, porque eu não consegui. Beleza, então começando a partir dessa fogueira aqui em cima. Eu queria apertar o ciclo, vim parar aqui para baixo. Essa fogueira a gente vai passar aqui por essa porta. Vamos continuar aqui para cima, cuidado com esse maluco que está aqui na frente. Vamos continuar também. Sempre em frente. Passa por esses fantasminhos. Não sei o que esses caras são, para mim são fantasminhos, só pode. Beleza. Aqui vocês vão encontrar um cara que ele vai invadir vocês. Continue em frente. Se ele não aparecer, ele aparece aqui, mas também aparece no outro lado. Depois que vocês derrotarem ele, vocês vão conseguir aqui essa cinza. Tranquilo? Então é isso aí pessoal, espero que esse vídeo aqui tenha sido útil para vocês. Tamo junto, até o próximo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.